É muito bom tê-lo aqui. Mostra que você é uma pessoa inteligente e sempre está em busca de conhecimento. No vídeo de hoje, qual o tamanho de vaso ideal para plantar berinjela? A resposta é simples e direta. Você vai procurar um vaso que tenha pelo menos 30 centímetros de profundidade. Se você tentar plantar berinjelas em vasos menores, não terá um resultado ideal. Bom, chegamos ao fim do conteúdo. O objetivo desse canal é transmitir a informação para você, querido espectador, de uma forma rápida e objetiva, sempre valorizando seu tempo. Fique à vontade para retribuir com um like e um comentário. E considere se inscrever no canal, pois precisamos de mais pessoas assim como você, para aumentar o nosso público de pessoas que amam plantar. Deixo agora dois vídeos sugeridos. Eu me chamo Miguel e agradeço a sua visita.